Chegamos para a etapa mais bonita da temporada, Velocità! Ah, parece que tudo aqui passa devagar. Epa, devagar nada, aqui é Stock Car, então bora acelerar! E já começamos com a primeira pole do Chevrolet Cruze, foi com Júlio Campos, que acelerou muito e levou esse troféuzão aí. Hora de alinhar e se preparar para as corridas do Domingão no Velocità. Aqui de cima fica ainda mais lindo esse grid. Largada da corrida 1. Olha aí o Casagrande já tomando a segunda posição. O Cesar Ramos não curtiu essa imagem aí, pessoal! Pelotão em ritmo intenso, ultrapassa daqui, disputa dali e rodada acular. É, Gaetano! Também tem essa disputa aí do Thiago com o Galide. Agora olha esse trenzinho. Kodaí, Diego, Salas... É ultrapassagem em toda a parte da pista. E chegou a hora das paradas. Enquanto você vai vendo aí o trabalho dos mecas e o show de imagens da Stock Car na nova geração, eu já te aviso que a disputa é entre Júlio Campos e Gabriel Casagrande. E dá uma olhada nessa saída de boxe. Os dois, juntinhos! E Julinho mantendo a liderança até receber a bandeirada para a primeira dele. E a festa com a galera da Equipe Grau. Ódio com ele, Júlio Campos, Gabriel Casagrande em segundo e Allan Kodaíra em terceiro. Você já sabe que tem grid invertido para a corrida 2. E o Diego Nunes larga na ponta. E olha só a galera que vem atrás dele aí nessa largada. Hora de acelerar! 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 Enquanto os líderes iam abrir, o Julinho já vinha para a boxe, fim de prova para o vencedor da corrida 1 E lá no pelotão o bicho estava pegando, olha essa disputa aí com Kaká, Floreste e Barrichello Hora do momento, segura! Dessa vez com Rafael Suzuki Vamos de carona aí com Atila Abreu E antes de abrir a boxe Um passeio pelo jardim com Lucas Floreste Agora sim, boxe aberto e o show é dos mechas, pute aí! Abreu 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 De volta para a pista, Diego Nunes se manteve na frente Enquanto Matias Ross e Ricardinho Maurício fizeram uma chegada espetacular O primeiro pódio argentino na nova geração da Stock Car com Matias Ross Festa da galera da Blau para Diego Nunes, o vencedor da corrida 2 no Velocitário Matias Ross celebrou o segundo lugar e Ricardinho Maurício foi o terceiro A liderança segue com César Ramos Segura aí, que logo logo tem Curitiba para a gente se emocionar!